Oração a São José, predileta do Papa Francisco. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocam em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede o Pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. O Pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria.